Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês uma produção de crochê que está assim, simplesmente maravilinda! Gente, esse modelo é um modelo fácil, rápido e super econômico. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo aula passo a passo dessa peça disponível aqui no canal, vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e vou deixar passando também, gente, a foto no final da tela, é só você clicar que vai diretamente para a vídeo aula. Esse modelo, gente, eu me surpreendi com o resultado. É muito fácil e bem econômico também. E esse vídeo, esse vídeo aqui, gente, é um vídeo de produção de crochê, onde eu vou mostrar para vocês aqui a peça, os detalhes, falar quanto eu utilizei de material, sugestões de valores, por quanto eu estou vendendo essa peça. Vou falar também aqui a marca do fio que eu utilizei para fazer essa produção. Então, vão assistir no vídeo até o final para não perder nenhuma das dicas que eu passo aqui no vídeo. E já tem o passo a passo, né? O link vai estar na descrição do vídeo. Vamos lá? Separe o seu material, separe a sua agulha e vamos crochetar peças lindas para a gente conseguir vender bastante. Vou iniciar mostrando para vocês os detalhes dessa peça. E olha que lindo ficou esse centro de mesa. Como não se apaixonar? Gente, é lindo, é fácil, é rápido e super econômico também. E já tem o vídeo aula passo a passo disponível aqui no canal. Esse centro de mesa, gente, eu fiz todo com o fio na cor lavanda. Vocês têm me perguntado qual a marca de barbante que eu estou utilizando no meu ateliê. Eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Eu estou utilizando várias marcas de barbante aqui no meu ateliê, gente. E esse centro de mesa, eu ia falar trilho de mesa, gente, mas é um centro de mesa. E eu também quero trazer vídeo aula de outros modelos de trilho de mesa para vocês. Vocês estão pedindo, né? Para que eu traga vídeo aula de mais modelos de centro de mesa, de trilho de mesa. E vai sim, gente, ter muita vídeo aula de peças lindas aqui disponível no canal aqui para vocês. Essa peça, gente, eu utilizei a cor lavanda. É uma cor muito linda. Eu utilizei aqui o fio, gente, tá aqui, ó. O cone de fio. Eu já quero utilizar esse fio aqui para fazer uma outra produção, que eu achei que essa cor é muito linda. Vocês gostaram dessa cor? Vocês já fizeram alguma peça, gente, com essa cor? Olha que lindo ficou esse centro de mesa, gente. Me contem aqui se vocês gostaram desse modelo. Se vocês já fizeram, é um modelo muito lindo. Eu havia feito uma encomenda e vocês pediram, né? Para que eu trouxesse a vídeo aula desse centro de mesa. E eu fiz a vídeo aula, já tem a vídeo aula disponível no canal. Então, eu utilizei, gente, o fio barroco para fazer essa peça. Mas vocês podem utilizar a marca de fio de barbante de sua preferência. Pode trabalhar com a marca que você tiver, né? A marca de barbante que você tiver disponível aí no seu ateliê. Aqui eu fiz com o fio barroco, mas vocês podem trabalhar com o barbante também. Inclusive, gente, eu vou fazer mais um centro de mesa desse com o barbante. E trago aí para vocês verem em outros vídeos, né? Em um vlog, eu vou trazer, sim, a produção. Eu tô com uma encomenda, gente, gigante. Então, eu tô trabalhando nas peças dessa encomenda, gravando vídeo aula para vocês. Mas eu quero, sim, fazer uma produção desse centro de mesa, né? Quero fazer pelo menos mais dois centros de mesa ou três centros de mesa para ter cores diferentes e deixar disponível na minha pronta entrega. Então, vocês têm me perguntado a marca de barbante, já falei para vocês, né? Trabalhei aqui com o fio barroco, mas pode trabalhar com o barbante que vai dar super certo também a sua peça. Seu centro de mesa vai ficar super lindo. Gente, eu fiz o centro de mesa com flores. Quem acompanha os vídeos aqui do canal viu que esse modelo com flores fica muito lindo. Eu vou até pegar umas flores que eu tenho prontas aqui, gente. Vou mostrar para vocês também as flores, para vocês verem que fica lindo esse centro de mesa com aplicação de flores. Na vídeo aula, gente, eu ensinei para vocês como fazer esse centro de mesa maior. Então, vocês podem fazer um centro de mesa maior. Dá para fazer um tapete utilizando essa mesma sequência de pontos, né? Só que aí, aumentando a quantidade de pontos, igual eu ensino certinho na vídeo aula. Então, gente, aqui, ó, de diâmetro, a medida desse centro de mesa ficou com 78 cm de diâmetro. Contando aqui, ó, dessa parte maior do centro de mesa, ó, 78 cm de diâmetro. E eu utilizei um total de 312 gramas de fio. Então, eu trabalhei aqui com o fio 100% algodão, mas vocês podem trabalhar com o barbante que vai dar super certo também. Agora, gente, eu vou pegar aqui as flores e vou mostrar para vocês como fica esse centro de mesa com flores. Gente, fica muito lindo também. Gente, e olha que linda ficou essa flor. Eu vou gravar a videoaula, gente, do porta-pano de prato desse modelo também. Vocês estão pedindo para que eu traga a videoaula do porta-pano de prato. E sim, gente, eu vou gravar a videoaula do porta-pano de prato. Aguardem que nos próximos vídeos, né, em breve, vai ter a videoaula do porta-pano de prato desse modelo de flor. É uma flor super linda, gente. Olha que linda. Dá para fazer também essa flor, gente, com o fio mais fino. Eu utilizei aqui o fio número 6 para fazer essa flor, mas vocês também podem utilizar o barbante número 4. Dá para utilizar um fio, gente. Dá para utilizar a linha mais fina. E olha que linda fica a flor assim, gente. Olha que linda. Eu tenho algumas outras flores aqui, gente, mas cada flor com uma cor. E olha que ideia linda aqui fazer esse centro de mesa. Gente, dá para fazer esse centro de mesa com essa cor. E aqui colocar as flores todas, cada flor com uma cor. Outro centro de mesa que eu fiz para uma cliente, gente, foi todo com o barbante branco. E a aplicação de flores, todas as flores eu fiz com o barbante na cor salmão. Então, aqui eu fiz a videoaula da flor separada. Eu vou deixar para vocês a videoaula também da flor. E fiz a videoaula do centro de mesa. Então, fiz aqui cada flor. Dá para colocar cada flor com uma cor que vai ficar super lindo. Gente, se eu tivesse mais flores aqui, um total de 12 flores para esse centro de mesa. Eu ia colocar todas as flores aqui para vocês verem como fica. Mas, só olhando aqui, gente, ó. Já fica lindo, né? E essa flor aqui, gente, eu acredito que se fizer o centro de mesa todo assim com a cor lavanda. E a aplicação de flores toda com essa flor. Que linda flor aqui, amarelo, gente. Com as pétalas da flor toda branca. Olha que lindeza, que delicadeza. E super combina aqui com essa cor lavanda, gente. Todas essas cores de flores que eu coloquei aqui, ó, sobre o centro de mesa combina. O amarelo, gente, com lavanda. Olha que combinação de cor mais linda. Então, é uma opção para vocês. Vocês também podem fazer esse centro de mesa com aplicação de flores. Aqui no canal tem videoaula de outros modelos de flores que vocês também podem fazer e aplicar no centro de mesa. Gente, para fazer a aplicação da flor, você pode utilizar a cola quente. Pode utilizar a cola de silicone. Pode utilizar a cola pano. Pode utilizar o fio de seda, gente, para fazer a colagem da flor também. Dá para costurar a flor. Fica muito lindo. Vocês acham que ficou bonito? Me contem aqui nos comentários. Vocês fariam centro de mesa assim, gente, com essas flores? Cada flor com uma única cor? Ou vocês acham que ficaria mais bonito esse centro de mesa com as flores assim bem coloridas? Cada flor com uma cor. E dá para utilizar muitos barbantes abertos, gente. As sobrinhas de barbante que tem no ateliê para fazer assim o centro de mesa e a aplicação de flores. Utilizando cada flor de uma cor. Eu achei que ficou muito lindo. Mas, saber se vocês gostaram desse centro de mesa com as flores. Então, me contem aqui nos comentários. Então, eu vou deixar o link da videoaula disponível, né? Vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo. Já tem a videoaula disponível no canal. E, em breve, a gente vai ter a videoaula do porta-pana de prato com essa flor super linda. Olha que lindo esse amarelo, gente. Esse multicolor é muito lindo. Mas, também fica linda demais a flor fazendo assim, né, gente? Toda com barbante com uma única cor. Fica muito linda. Então, me contem aqui se vocês gostaram. Esse centro de mesa aqui dá para ser vendido entre R$90,00 a R$120,00 a R$130,00. Então, vamos deixar entre R$90,00 a R$130,00. O valor vai depender bastante do material que você está utilizando. De quanto você está pagando no seu material. O tempo que você leva para fazer uma peça como essa. Gente, essa peça é muito fácil de fazer. É bem rápida mesmo. E bem econômica também. Então, dá para fazer uma produção aí que vai ficar muito linda. Vai ficar muito lindo um kit de suplar com o centro de mesa. Então, vocês podem montar kit. Kits, né? Tá chegando aí o dia das mães. Então, vocês podem montar uns kits assim com o centro de mesa e suplar. O centro de mesa e outra peça, né? Gente, um centro de mesa e um porta-pano de prato. Vai ficar muito lindo também. Então, eu fiz o centro de mesa para uma outra cliente, né? Que foi uma encomenda. Fiz o suplar para a pronta entrega. A cliente viu, amou. E vocês gostaram também, né? Eu estava lendo o comentário de vocês. Gente, muito obrigada por comentar. Por compartilhar o link do vídeo, né? Nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Muito obrigada. De coração. Eu amo ler o comentário de vocês, gente. Então, é isso. Esse centro de mesa dá para fazer maior. Vocês podem fazer esse centro de mesa maior também, gente? Utilizando o barbante número 8. Vou fazer aqui o vídeo, gente, porque passou um caminhão. Então, ó. Dá para fazer esse centro de mesa. Dá para fazer esse centro de mesa com o barbante número 8. A diferença é que a sua peça vai ficar maior. Se você trabalhar o seu centro de mesa com o barbante número 4, a sua peça vai ficar menor. Então, essa é a diferença. Aqui, gente, eu trabalho com o barbante número 6. Trabalhei aqui com o barbante número 6 e agulha 3,5 milímetros. Então, ó. Ficou assim esse centro de mesa. Super lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, esse centro de mesa eu vou vender no valor de 120 reais. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Vou deixar o link das flores também, ó. Na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir e fazer também essas flores, gente. Dá para aplicar aqui pérola. Fica muito linda. Esse centro de mesa eu fiz ele cor única, né? Trabalhei aqui todo com a cor lavanda. Mas vocês podem fazer aqui, gente, ó. A base do centro de mesa toda com uma única cor, né? Toda com uma cor. E aqui o centro de mesa com uma outra cor. Gente, aqui, ó. Imagina se eu fizesse esse centro de mesa aqui. A base, essa base aqui, gente, toda com o fio na cor. Esse amarelo aqui, gente, é o amarelo canário. Então, trabalhar aqui todo com o amarelo. E as pétalas aqui, gente, que esse centro de mesa é uma flor. Ele parece aqui uma flor, né? Então, trabalhar aqui as pétalas do centro de mesa todo com fio branco. Gente, ia ficar assim, ó. Parecendo com essa flor, né? Eu acho que ficaria muito lindo. Vocês acham que ficaria lindo também? Me contem aqui nos comentários. Ia ficar parecendo assim com uma margarida, né, gente? Ia ficar muito lindo. Vocês podem também trabalhar aqui a base toda com o marrom. E as pétalas com o amarelo, que vai ficar parecendo um girassol. Gente, dá pra utilizar bastante o material que a gente tem no nosso ateliê. E fazer muita combinação de cores lindas. Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Com esse modelo de centro de mesa super lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado desse modelo. Que vocês façam esse modelo. Que vocês vendam bastante. Que esse modelo de centro de mesa seja, sim, um sucesso de vendas aí no seu ateliê também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Gente, vai estar passando agora na tela a foto desse centro de mesa, né? E das flores também. É só você clicar que vai diretamente para a videoaula.